Olá pessoal do nosso canal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para todos que façam esse vídeo. Estamos aqui na cidade de Olhos d'Água do Casado, aí é o trevo, né, a L220, né, que vai para Piraca, São José da Tapera, Olhos d'Água das Flores, Monterópolis, Pão de Açúcar e outras cidades, né, o Agreste. Aí, como você está vendo aí o trevo, né, e aqui nós estamos na cidade, no trevo, né, de Olhos d'Água do Casado. Vamos trazer aqui algumas imagens aqui, diretamente também aqui do sertão alagoano, viu, Olhos d'Água do Casado, que fica vizinho aqui à cidade de Arapiraca e São José da Tapera. Vamos trazer mais informações já já para vocês, tá bom? E aqui, pessoal, nós estamos no trevo, né, da cidade, a gente nota aqui, vamos mostrar aqui para vocês, essa rodovia aqui é a L225, né, a L225 e aqui nós, a L225 aqui vai para Delmiro Gouveia, né, aqui você segue em frente para Delmiro Gouveia. Vamos mostrar algumas coisas aqui para vocês aqui, né, não. Aqui, pessoal, só alguns povoados, né, que vai para Osquenio, povoado 27, né, é o povoado Malhada da Pedra e o povoado Chico Medeiros, Chico Mendes, no caso, né, e aqui que vai para Delmiro Gouveia, a Lagoa, né, que ainda é o sertão do São Francisco, né, a última cidade do Rio São Francisco, já ali com o Paulo Afonso. Aí, pessoal, você segue Delmiro Gouveia, 23 quilômetros, Paulo Afonso, 70, na Bahia, e Petrolândia, Pernambuco, 110 quilômetros. Deixa eu ver se dá para a venda aí por causa do tempo, deixa eu ver aqui, né, mas é isso aí. E aí é a L, é, 220, né. Deixa eu ver aqui para vocês, a estrada aqui já é para Delmiro Gouveia, tá bom? Aonde já é para a Ponte Metálica, lá em Paulo Afonso. Como você vê aí, Piranha, Xingó, Folha d'Água do Casado, Marcelo e Arapiraca. Aqui é o trevo, da cidade, né, de Olho d'Água do Casado, para quem vem de Delmiro Gouveia, e aqui para quem vem de Arapiraca, sul da Tata Pera. Aqui é o trevo, tá vendo aí a placa. E agora vamos gravar aqui a entrada principal da cidade de Olho d'Água do Casado, aqui. Nós vamos trazer já já, pessoal, informações aqui, né, sobre a cidade de Olho d'Água do Casado. Informações precisas. Aqui que tem 9 mil habitantes, né, cidade que já tem 9 mil habitantes, que tem, e que já tem guarda municipal aqui, né. A gente nota que muitas cidades grandes não tem guarda municipal. Até com 50 mil habitantes, e aqui com 9 mil habitantes, já tem guarda municipal. Aí é o sétimo distrito policial. Segunda CIA. Aí, pessoal, nós estamos vendo aí a Assembleia de Deus de Missão de Alagoas sendo construída. Aí, ó, muito bonita a fachada aí, que a gente vai trazer mais informações já já, viu. A Assembleia de Deus de Missão de Alagoas é um padrão só. Aqui é um local que vai para a Praia da Dulce, né. Aqui é uma das praças, um coretozinho aí, você está vendo, né. Supermercado Mix, Smart. Cidade. Aqui. E aqui, pessoal, nós vamos encerrar o vídeo, porque vai ficar muito grande. E a gente vai trazer mais informações no próximo vídeo. Aí é a sede da guarda municipal, de olho d'água, do casado. Guarda, é... Guarda, guarda municipal, guarda civil municipal, né. Aqui, aqui vamos trazer informações aqui sobre essa praça aqui, tá bom? Então é isso, a gente vai trazer já já o próximo vídeo aqui, falando sobre olho d'água do casado aqui, viu, no sertão de Alagoas, tá bom? Curta, compartilha e se inscreva, beleza?